Ex-Combat no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu Olimpico, vou conversar agora com o Faixa Preta, Cação e o, como é seu nome? Peri Preguiça. Peri Preguiça, que agora é marrom, mas ganhou a sua Faixa Marrom no pódio. O que é essa história aí? Eu fui mundial na Califórnia, ganhei a minha categoria, meio pesada, o Felipe, foi muito bom, muito satisfeito e ganhei a Faixa Marrom no pódio do mestre Acolino, do Barral também, que eu tô treinando junto com ele. Isso, e o nosso campeão do Mascão da Pumana. Cação já é cliente nosso aqui do Ex-Compos, os caras estão em todos, Cação lutando na Bahia, Cação lutando em Minas Gerais pra caramba, lutando no Rio de Janeiro. E agora aqui, né? Mais um campeonato. Graças a Deus, mais um aí pra enriquecer o currículo. E agora eu fecho aí, sempre o Péu Sul-Americano em todas as confederações. Pergunta por dia ali, pesado no meu. Pergunta por dia, né? Pois é, é, pesadão, sinto alguns ali. Porque esse progresso, pera, tinha que ir. É, tinha que ter mais dois aqui, né? Só os dois aqui, não deu não. Mas que era aí, foi, a luta aí ficou complicado. Foi, foi, porque eu raspei, ele falou que eu peguei na boca da calça. Aí eu parei o movimento, mostrei pro juiz na hora, que não tava na boca da calça. O juiz viu, entendeu como raspagem e eu acabei sendo vitorioso. Qual que é a próxima etapa sua aí? Já estamos chegando no final do ano. Aliás, né, um apanhado seu desse de 2011 aí foi bom, né? Foi, graças a Deus, eu ganhei os dois sub-americanos até então. Pegando o início do Péu Sul-Americano da CBJJ. Ganhei o Brasil do CBJJ-E. Fui terceiro no Mundial esse ano, mas ano passado eu fui campeão. E mais pra fim de agora ter o PAN da CBJJJ até o Internacional. O PAN tá valendo, aliás, um carro, zero quilômetro. Tá valendo três motos pra faixa... O carro é pra absoluto preta. Três motos, eu acho que é na marrom, não sei direito. Azul, marrom. Azul. É, azul, roxo e marrom. É bom. E tem netbook, o Rony tá inventando umas coisas lá e TV de pasma. E nós vamos lutar lá também. E vai ter também o Rock Strike lá, vai ter uma... Depois do evento de Jiu-Jitsu, tem um case lá de 10 metros, pessoal, vem do Rock Strike. Vai ter uma luta lá. Vai ser uma ventaça. De noite, quem não tiver o que fazer, vai lá ver o Rock Strike. Ó, bom demais, em Brasília. E o Wilson Nelson, que é o maracanazinho de Brasília. Não sei se conhece. É um ginásio grande, redondo, maneiro. É, Brasília, muito legal, entendeu? O pessoal lá, super acolhedor. Acho que lá é uma moça. O que puderem manter a venta lá, assim, a superfáia, é muito legal. Garçom, te dá aqui o pet. Vê se você acha o espaço aí pra botar. Tanto pet aí. Aí, meu. Segura o pet da X-Combra. A pessoa tava pedindo aí. Nós fizemos. Simplesinho assim, mas dá pra botar no kimono, arranjar um espacinho aí. Divulgando a gente aí. É isso aí. Vou falar agora pra vocês aqui. Fechamos o Amazon Site, nossas imagens agora estão indo pra 40 países. Na Fibre TV, no Japão. E outra coisa, gente, perguntar, cara. Você não tá... Vai no turão, no MMA. O que você tá pensando isso aí? Pois é, Paulo. Eu sou recente. Cheguei na faixa preta e tenho 10 meses. Estou fazendo 10 meses esse mês. Eu pretendo um dia no tá, vale tudo sim. Só que vale tudo, querendo, não. O foco é diferente, entendeu? Tá em pé, tá? Pois é. Então, eu pretendo me dar uma refinada. Encontrar mais os jiu-jitsu. Chegar aí no escopo aí da categoria faixa preta. E depois sair, quem sabe, migrar aí pro vale tudo. Aí chegar também no vale tudo. Pra chegar lá já, estrear mal, também não adianta. Não adianta, eu acho que a gente tem que primeiro fazer o dever de casa, né? O soltador de jiu-jitsu. Deve ficar aí pro gol, já te falei. Ganhar no jiu-jitsu, chegar na faixa preta agora. Eu acho que a faixa preta é onde o jiu-jitsu se divide entre o esporte amador e o profissional. É, por tempo de preto. Tem, por 10 meses de preto. É, por 10 meses. É, por 10 meses. Quer agradecer ao patrocinador, cara? Agradecer a Choker Company. A Choker. É, marketing, mano. Eu sei, conheço. A Mundo Confeitaria, o BH, tem várias... E a Rússia, a academia lá, onde a gente treina. Confeitaria a sua patrocina magrinha, né? Gordinho, a mim, não patrocina não, né? Eu vou comer tudo rápido. Complicado. Adidas. Adidas também? Isso. Adidas, os seus amigos. E meu preparador físico, o Esdras Perreiras. Você pra MMA, a gente nem pensa ainda. Ah, eu não penso, né? Mas, que nem a educação falou, tem muito objetivo de ser campeão mundial com a Choker Preto. Um dia. E tá entre os tops aí. Depois disso, que eu saí. Aí depois vai pra uma DCC, né? Experimentar pro final. A Abu Dhabi Pro. A Abu Dhabi Pro, vocês vão fazer seletivo aí, por ano que vem? Pois é. Tá indo uma galera boa lá. O Narapeu, o Narapeu, o Narapeu tá olhando isso aí. Vai sair uma galera boa de lá. Eu acho que vai dar... A caminhão é boa, né, cara? É demais. Só de conhecer também os países árabes aí. Cara, voltou, foi no passado, ganhou um carro. Aí foram os Estados Unidos, ganhou. Depois ele foi pra Abu Dhabi, a seletiva ganhou 5 mil dólares. Foi pra, não sei o que lá, ganhou um dinheiro. Quer dizer, hoje em dia, cara, patrocínio pica alguma coisa. Mas já tá dando, já tem uma premissãozinha mais constante, né? Hoje aqui isso vai dar um mil reais aí, não sei. Aqui, faixa preta, mil reais, marrom, 800, né? E aí fora, tem um premiado, né, faixa preta. Bom, mas o Black Belt, na semana passada lá em Manaus, deu 60 mil reais em prédio, 3 mil pro preto. É, aí, até que enfim, né, o esporte sendo valorizado. E a gente, enfim, pode... Mas acompanha lá, cara, na que se coma, que aí você entra o batalho comigo, eu falo com a organização lá. Eu tô doando o tempo, entendeu? Eu tô doando o que vem de novo. Não, é que vamos bater o site aí do Momento, entendeu? O site onde ele levou todos os atletas e ele se leva aí pro Canal Combate. O nego me para, pô, viu uma luta sobre o Max Jones, passou lá no Canal Combate, entendeu? Isso graças a você, seus filhos, entendeu? Sua esposa, que estão trabalhando assim, não em prova de um esporte, mas em prova de todos os atletas mesmo. Obrigado. E agora com o Amazon Site, vai 40 países. Aqui, por que os caras te viram em Portugal, Belém, os países da Europa, que eu não sei quantos. São 40 países Amazon Site. Quer agradecer alguém, Cassão? O de sempre mesmo, entendeu? O Tio Kikimonos, o Tio Kikimonos, o Tio Kikimonos, que tá sempre me apoiando. A minha nutricionista, a Boliana Mota. A Sukuri Kimono, o Fat Pro, entendeu? Que a gente fez com o Marcelino agora. Entendeu? A Power Cow, o Bruno Formiga, que é meu preparador físico. A galera toda da BR Performance. Obrigado de coração a todos. A locação. Pô, cara, parabéns aí, Luiz. Prazer te ver. Parabéns, cara. Mundial. Aê, garota mundial. Ganhando faixa marrom. Paulo Jesus, no Sul-Americano, de Jiu-Jitsu Olímpico. Diretamente de São Lourenço, Minas Gerais. Tio Kikimonos, Minas Gerais.